É assim que inicia o seu mês? Seu dinheiro mal dá para pagar suas contas? Você gostaria de ter estabilidade, direitos trabalhistas e o seu salário caindo todo início de mês sem atraso? Já imaginou a alegria que você pode dar para os seus próximos com viagens fantásticas anuais? Você sempre sonha em trabalhar em instituições de excelência? Eu posso te ajudar com este material que aumentará exponencialmente o seu desempenho nos estudos, auxiliando na sua aprovação em concursos públicos.